As minhas colegas estão lá, oi! Oi! E a gente vai passear, a gente está na sala escolar e a gente vai passear e quando a gente estiver lá, eu tenho mais gente esperando que a gente vai passear. Esse é o meu look. Mas você não foi mas você não era o único. Não, mas você foi o meu. Você está fazendo muito fácil. É isso, meu querido. Hoje, eu vou fazer o vídeo mostrando o que é... Ela já não filmou. Fazer o vídeo, mostrando onde é que eu vou e, tá? Olha o que as colegas. Olha lá, oi! 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 Daqui a pouco a gente se fala. É... Eu tô mentiroso! Eu tô mentiroso! Cecília! Daqui a pouco eu vou entrar, tá? Ok! Tchau! 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 É, as meninas que estão desceram aqui. Daqui a pouco eu falo, tá? Eu só tô aqui. Eu nunca vi um casacinho. Então, gente, eu já tô aqui. E daqui a pouco a gente vai entrar, tá? Beijo. Por enquanto eu vou tirar selfie.